Fala Trader, aqui é a Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro. E esse é o nosso vídeo para o dia 27 de fevereiro de 2022. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise daquilo que eu vejo como as principais possíveis oportunidades para a semana que vai começar e vai desde o dia 28 de fevereiro até o dia 4 de março na sexta-feira. Beleza? Antes de mais nada, preciso dizer aqui que esse vídeo não tem a menor intenção de ser um sinal de compra ou de venda ou aconselhamento financeiro. Você deve comparar tudo que você vê e ouvir aqui com o teu próprio plano de trading. É claro que partindo do princípio que você tenha um plano de trading. Se você não tiver, eu recomendo que você crie um imediatamente. Beleza? Bom, eu separei alguns pares de moedas. Uma outra coisa que se faz importante dizer aqui é o seguinte. Nós estamos enfrentando períodos de incerteza. Tome cuidado com as suas operações, com a alavancagem. Fique esperto porque a coisa pode realmente tomar proporções que a gente ainda não sabe, não imagina. Então, fique esperto ao longo dessa semana. Ok? Bom, um parque que eu estou de olho essa semana e eu quero acompanhar, ver o que vai acontecer. Dependendo da forma como ele voltar, eu me interesso em comprar o Aldecade. Caso ele volte para essa zona amarela. Se a gente medir esse movimento de alta que ele fez aqui no gráfico diário, a gente consegue observar esse amplo movimento de alta aí. E uma retração até essa região vai ser o 50%, né? 50% da Fibo chegar até aqui nesse ponto. E a partir daqui eu me interesso pensar em possível compra no Aldecade, tá? E antes disso, eu posso até pensar em uma possível compra se ele voltar para o 38.2. O 38.2 já é uma região interessante que pode sinalizar alguma coisa, alguma entrada de força compradora a partir desse ponto, tá? Mas, idealmente, 50% é onde eu quero começar realmente a procurar por possíveis compras. Aldecade PY está lateralizado nos últimos dias. Considerando toda a estrutura de alta que ele fez pelo gráfico semanal, a gente consegue observar esse amplo movimento de alta, né? E topos mais baixos. Eu estou interessado em ver o que ele vai fazer, como que ele vai se comportar se ele chegar aqui, ó. Esse ponto foi resistência, aqui resistência, e aqui pode funcionar como resistência novamente. Então, se ele subir aqui, nesta região, por volta de 83... É, 84, né? 84.00, que é o número redondo, eu me interesso pensar em possível venda. Lembrando que esse vídeo, a intenção desse vídeo é ajudar a pensar a direção do mercado, tá? E não exatamente aí tomada de decisão de compra ou de venda. Aldecade PY, considerando esse movimento de alta que ele fez desde novembro do ano passado, a gente pode ver esse amplo movimento de alta bem claro por aqui, eu me interesso pensar em possível venda se até ele chegar à região do 38.2. A gente pode observar, esse ponto foi uma região de resistência, e aqui é o 38.2, o que serve para a gente aí, pode servir como uma região de confluência de fatores, ok? Então, amplo movimento de alta, inclusive fiz algumas compras aqui, né? Aqui fiz uma compra, uma compra também, e deu take, aqui fiz uma compra, aqui deu take, e agora eu estou vendido, tá? E eu espero que ele faça esse movimento de queda, desde onde está o preço agora até o 38.2, a gente tem uma projeção aí de uns 120 pips aproximadamente. Cards HF, me interessa muito pensar em possível compra, na verdade eu já estou comprado com perspectiva de longo prazo, mas eu entendo que o Cards HF fez esse movimento de alta desde dezembro, essa retração mais fraca, aqui deixou um falso rompimento desse ponto de suporte, e começou a entrar a força compradora agora nos últimos dias. Isso vai ficar muito mais evidente para a gente, se ele fizer o rompimento dessa linha de tendência de baixa, deixa eu trocar aqui a cor, se não ela não aparece, vou colocar azul, tá aí, o rompimento dessa linha de tendência de baixa. Então, dependendo de como ele se comportar essa semana, eu vou me interessar em pensar em possível compra no Cards HF. CHFJPY, eu entendo que ele está em uma ampla tendência de alta, já tem bastante tempo, a gente está falando aí de dois anos e meio, quase dois anos e meio, de tendência de alta ininterrupta no CHFJPY, e está precisando de uma retração. Nos últimos dias, o que foi que ele fez? Ele fez essa estrutura predominante de queda, uma retração mais fraca, aqui foi resistência, aqui resistência de novo. Então, ao longo dessa semana, eu quero priorizar por possíveis oportunidades de venda, até olhando para cá, a gente consegue ver essa, aqui no gráfico de uma hora, vai estar para ver bem certinho, a entrada de força vendedora bem forte, retração mais fraca, entrou aqui, e tivemos um gap importante, inclusive, esse final de semana, e aqui já começa a entrar um pouco mais de força vendedora, que eu me interesso no CHFJPY, pelo gráfico diário. Eural D, fazia tempo que não tinha um gap dessa proporção, a gente teve um gap aqui, realmente, bastante importante no Eural D, considerando o fechamento de sexta-feira, e a abertura de hoje, a gente teve 51 pips, teve outros pares que teve gap maiores ainda. Então, teve um gap bastante importante, e o Eural D, eu particularmente estou interessado, em pensar em possíveis oportunidades de compra, ao longo dessa semana. Visualizo uma boa chance de movimento de alta, no Eural D. Por quê? Bom, eu tenho um indicador que me ajuda a verificar isso, esse aqui é o indicador, e também aqui o indicador das retinhas, já deu sinal há alguns dias. Mostrando o que parece, para mim, um falso comprimento desse ponto de suporte, um toque nesse outro ponto de suporte, e uma estrutura de queda bem definida, que inclusive precisa de uma retração um pouco mais forte, para compensar essa queda. Eu estou priorizando por compras no Eural D. Eurocad, tivemos um gap também bem importante aqui, no Eurocad, de 114 pimpos. Fazia tempo que eu não vi um gap desse tamanho no Forex. Em grande parte, eu entendo, principalmente por causa da situação na Europa. Então, a gente tem que tomar cuidado com as operações que envolvem o euro, de forma geral. Mas eu também vejo compra no Eurocad, falando tecnicamente. Também vejo possibilidade de compra ao longo dessa semana, quero priorizar por possíveis oportunidades de compra, pelo fato de que ele acabou de bater, chegou em uma região de suporte muito importante pelo gráfico semanal. A gente pode observar o suporte aqui, falso um pimento, e agora ele fez uma queda, inclusive está com um sinal forte de compra também, pelo gráfico mensal. A gente pode ver aqui dando sinal de compra pelo gráfico mensal. Ao longo dessa semana, vou priorizar por possíveis oportunidades de compra no Eurocad. Euro e GVP. Também tem uma região de suporte muito importante pelo gráfico semanal. A gente consegue observar bem por aqui. Quer ver? Aqui. Tem esse ponto de suporte, 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 e aqui suporte de novo. Toda essa estrutura de queda que não foi compensada, o mercado precisa compensar um pouco e fazer o movimento de alta. Pelo gráfico diário, tivemos entrada de força compradora bem importante algumas semanas atrás. E agora, entre quinta e sexta-feira, fez um amplo movimento de alta. E agora a gente pode observar, medindo esse movimento de alta com Fibo, ele voltou até o 61.8. Essa semana eu quero priorizar por possíveis compras também no Euro GVP. Ok? Euro NZD. Também estrutura de alta muito bonita, muito direcional, bem clara. Ótimo movimento de alta. Fez uma retração bastante importante, veio até 50%. E aqui está me dando um sinal de compra pelo meu indicador. É claro que não existe nenhum indicador absoluto no mercado. O que existe é uma confluência, ou uma sinergia entre vários elementos. Mas eu já vejo que o Euro NZD pode sinalizar algumas oportunidades de compra ao longo dessa semana. E eu vejo que um potencial de alta de uns 170 pips é mais ou menos o que eu entendo, é que ele pode fazer um movimento de alta sem muitos problemas. Euro USD. A gente pode observar como ele está na região do 61.8 desse movimento de alta. Aqui o Euro USD tem uma ressalva que eu já vou fazer para você, mas nesse momento a gente pode observar, fez um amplo movimento de alta no gráfico semanal, e ele está aqui, não conseguiu ainda furar, passar para baixo efetivamente do 61.8 do gráfico semanal. Lembrando que às vezes a pessoa fala, mas já está abaixo do 61.8. Suporte e resistência são zonas de preço, e não exatamente um preço pontual ali, bem definido e etc. Não é um ponto exato, mas são regiões de preço. E eu continuo entendendo que o Euro SD, pelos elementos da análise técnica, tem potencial de alta ao longo dessa semana. Agora, uma ressalva aqui que a gente precisa lembrar, é a questão da taxa de juros para o dólar. Então, no dia 15, 16 de março, teremos aí a decisão de taxa de juros para o dólar, o que pode influenciar, com certeza, na valorização do dólar. A expectativa do mercado é que suba a taxa de juros. Se isso de fato acontecer, o Euro SD tem chance de cair um pouco mais. Então, tecnicamente, eu vejo um fundo duplo e boa chance de alta. Ok? GBP-CHF é outro par da minha lista. Estou altamente interessado em possível compra. Aqui a gente pode observar suporte e aqui suporte de novo. Aqui é uma região de interesse bastante importante. Deixa eu desenhar aqui com a fibra para você. Esse movimento de alta é o 61,8. E por aqui a gente pode ver um possível fundo duplo e entrada de força compradora. Está um pouco lateralizado, e sim, mas eu entendo que ele tem boa chance de alta ao longo dessa semana. Vou priorizar por possíveis compras no GBP-CHF. NCD-CAD está em uma região bem interessante. Eu quero só um gatilho. Para mim, pelo gráfico diário, falta apenas um gatilho para que eu possa pensar em compra. Por exemplo, um movimento de alta, inclusive, uma operação aqui deu take. Comprei aqui e deu take aqui nesse ponto. Estrutura de alta, retração mais fraca, e a partir daqui começa a possibilidade de um movimento de alta. Eu interesso, pensarei em um possível compra. O SD-CAD, eu estava comprado, deu stop na sexta-feira, stop no lucro, a gente pode ver a compra aqui, o stop. E eu continuo acreditando que o dólar tem potencial de valorização. Porém, ele está muito congestionado, está muito lateralizado, sem direção muito clara. E aí fica um pouco complicado de tomar decisões dentro desses cenários. mas eu continuo achando, aqui é meu palpite, que o SD-CAD tem chance de fazer um movimento de alta um pouco mais forte, talvez, até chegar perto de 1.3050. Beleza? São esses pares que eu queria comentar com você. Deixe o seu like nesse vídeo, que é muito importante. Durante esse ano, eu me propus em trazer um vídeo por dia a respeito do mercado financeiro. Então, eu conto com a sua participação nesse meu projeto, esse meu desafio, de fazer um vídeo por dia. e conta comigo. Você pode deixar o seu like, deixar comentários, você pode mandar e-mail, mensagens. Vou colocar aqui também, na descrição desse vídeo, os links para você poder me contatar. Beleza? Um forte abraço. A gente se vê no nosso amanhã, às 10 horas. Atenção. Amanhã, às 10 horas, nós temos live de trading aqui nesse canal. Live de day trade ao vivo. Então, venha, traga suas dúvidas, perguntas, que vai ser um prazer respondê-las para você ao vivo e operar mostrando os meus resultados. Ok? Um forte abraço. Fica com Deus. A gente se vê na nossa próxima live, amanhã, às 10. Até mais.